GL Veículos Seu seminovo? Tá na GL! Com várias opções pra você, veículos periciados, revisados, com garantia. E já vamos pras opções. Tem dobrou 1.8, 6 e 7 lugares, 2.021 de 85, 900. Dá pra fazer por quanto, Gustavo? Ô Cris, essa eu vou fazer 84, 900. E também tem estrada 1.4 Hard Work com baú, 2.020 de 63, 900. Por quanto? Pra você usar no seu trabalho, eu vou fazer ela 62, 900. Também tem Toro 1.8 Freedom Automática 2020. Por quanto? Essa eu vou fazer 101, 900. E tem a última opção, é o Fiat Pulse Drive 1.0 Turbo 2022. Dá pra fazer por quanto, Gustavo? Essa eu vou fazer 100.900 reais. Tem muito mais aqui na loja pra você escolher várias marcas e modelos. O endereço? É Rua Patrocínio, número 950, no Campos Elíseos. E lembrando, seu seminovo? Tá na GL!